E agora, mais um número com Zilo Izalo. O nosso abraço a esse auditório maravilhoso e oferecemos de coração a vocês todos Mineiro de Monte Belo. Vamos lá! O nosso abraço a esse auditório maravilhoso A onça mora no mar, tu só sai pra pegar o vitelo Os pés de moça bonita moram dentro do chinelo Os rimas da rainha moram dentro do castelo Minha voz mora no peito, por isso eu me acautelo Eu não canto no sireno pela minha voz de José Casamento é coisa boa, dois unidos por um erro Eu estou apaixonado, só agora me revelo Ela tem dois irmãos bravos, eu a manso e tipo estrelo Amanhã eu levo ela, que o meu cavalo é o celo A viagem é perigosa, eu a risco e não canse De um lado vai minha faca, no outro meu parabelo Se eu perder no ferro frio, pro pau de fogo eu acelo Meu vidro não tem juízo, não gatilho quando eu relo Capô, produção de quente, é na bala que eu gelo Mineira, vamos embora que eu venço qualquer doente É pra mim, é na bala que eu encerro